Como previsto, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo decidiu continuar a inundar o mercado e não tomou medidas para eliminar o excesso de oferta que já atirou os preços do barril para valores mínimos em mais de seis anos. Reunida em Viena, na Áustria, o cartel que produz mais de um terço do petróleo no mundo não chegou a acordo para limitar a produção. Na conferência de imprensa, após a reunião, o secretário-geral da OPEP referiu que não foi possível chegar a acordo porque é impossível perder a quantidade de petróleo que o Irão irá acrescentar à produção no próximo ano. O Irão quer aumentar a produção para um milhão de barris por dia assim que as sanções forem levantadas. A perspectiva de que um acordo não seria alcançado provocou esta sexta-feira uma nova queda no preço do barril de Berende, que negociava perto dos 43 dólares. Sem acordo, a OPEP mantém o teto conjunto de produção, que é atualmente de 30 milhões de barris por dia. No entanto, o limite não está a ser respeitado. Os analistas estimam que estão a ser extraídos 31 milhões e meio de barris por dia. A próxima reunião da organização foi agendada para 2 de junho do próximo ano, segundo a enviada da Euronews à Viena. Ao manter a mesma política, a OPEP abriu uma nova era de especulação sobre até onde poderão cair os preços do petróleo, especialmente tendo em conta o abrandamento da economia mundial. Segundo os analistas, os países da OPEP, que dependem dos rendimentos do petróleo, podem enfrentar dificuldades se os preços continuarem a cair.